Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu estou aqui para fazer um treino para a gente explodir peitoral e abdômen. Então eu fiz quatro exercícios combinados, peito com abdômen, para a gente fazer todos eles, três séries de cada, sem intervalo nenhum. Uma pegada bem forte. Vou mostrar para vocês como é que funciona esse exercício. Bora, sem preguiça, todo mundo junto, quero ver todo mundo fazendo. Primeiro exercício de peitoral vai ser a flexão de braço, subindo a perna alternada. Três, quatro, cinco, vamos até doze. Terminou, virou aqui, reto abdominal. Um, dois, tenta subir o máximo que você puder, sem tirar o pé no chão, tentando controlar o movimento, mantendo a distância entre o queixo e o peito. Aqueles cuidados que a gente já tem repetido aí sistematicamente em todos os vídeos. Segunda sequência, segundo exercício, a gente vai fazer, ó, uma flexão de braço, toca no ombro. Uma flexão de braço, toca no outro. Uma flexão, toca no ombro. Uma flexão, toca no outro. Nós vamos fazer isso doze vezes também. Terminou? Vem para o solo, quinze repetições de canivete. Vamos tentando fazer sem intervalo também, para pegar legal. Vamos repetir três séries. Quando a gente terminar, a gente vai vir aqui, ó, e vamos fazer a flexão de braço com deslocamento. Então, marca um ponto, o braço abre e você vem. Doze vezes. Cada repetição de flexão, conta uma. Quando terminar, virou e vamos fazer, ó, um inferior curtinho, sem descer a perna completa. Quinze vezes. Cinco e vai lá. Terminou? Volta aqui para o solo. A gente vai fazer agora, pranchinha, sobe e desce. É treino de peitoral, mas vai pegar muito depois de tudo que a gente fez. Ó, desço e subo. Um, dois, três, quatro, até doze. Terminou as doze, subiu aqui, virou de posição e fez a bicicletinha. Dois, três, quatro, cinco. Cada duas repetições, conta uma, né? Fez para um lado, fez para o outro, uma repetição. Para um lado e para o outro, duas repetições. É isso. São quatro exercícios combinados para fazer sem intervalo nenhum. Tenho certeza que vocês vão sentir um estímulo muito forte de abdômen e de peitoral. Treino forte, treino intenso e curto. Para você fazer sozinho, se resolver em poucos minutos e em qualquer lugar, com o peso do seu corpo. Essa é só uma amostra em poucos exercícios do que a gente pode fazer com isso. Imagina um programa completo, que foi programado com 36 aulas, muitos bônus. Aulas light para todo mundo fazer, com versão adaptada. Fica ligado, tem muita coisa legal. Se liga lá nos meus canais, Facebook, YouTube, Insta. Todo dia vai ter novidade para você. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.